Ok, vocês venceram e hoje eu vou dar minha opinião pra vocês O que eu acho melhor? Cremes e produtos, a última tecnologia Ou tratamentos caseiros? Bom, vocês sabem que eu testo tudo, de tudo possível e imaginável E eu acho que é por isso que vocês querem tanto saber a minha opinião sobre isso Muita gente perguntou, então eu resolvi gravar um vídeo Eu respondi pra algumas pessoas, Snapchat, Instagram Mas eu resolvi fazer um vídeo porque eu acho que pode ser útil pra você Em primeiro lugar, eu não acho que tratamento com cremes, essas coisas Seja necessariamente melhor ou pior que tratamentos naturais Com maisena, com café, óleo de rícino, óleo de coco, blá 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 Na verdade, o que eu acho? Em primeiro lugar, essa opinião é de uma pessoa leiga que testa as coisas Eu não sei nada de química, não sei absolutamente nada sobre coisas de cabeleireiros Eu sei o que eu testo no meu cabelo, ok? Então eu vou falar pela minha experiência Eu ouço muito a história, não, porque antes se lavava o cabelo com bicarbonato E enxaguava com vinagre E tudo bem, o cabelo fica lindo Gente, eu não tenho dúvidas Pode ser que sim Eu nunca tentei bicarbonato, mas vinagre até já tentei em alguns momentos E todo o resto de coisas naturais Pode funcionar? Com certeza pode funcionar Só que eu não sou contra as coisas que trazem agora Que, cara, eles demoraram anos pra desenvolver Coisas pro seu cabelo ficar bom Ah, mas coisas naturais Sim, mas as coisas naturais Na época da pedra, onde não existia poluição Onde não tinha água oxigenada Onde ninguém pintava o cabelo de ruivo Ou de loiro Ou de x São outros 500 hoje Hoje você tem inúmeros tratamentos E inúmeras agressões diferentes pro cabelo Do que no século bolinha Então quer dizer, pode sim ajudar Mas, cara, dá valor Pros caras que estão estudando anos Pra deixar o seu cabelo bom Ok, é pra ganhar dinheiro É um marketing, óbvio O mundo gira em torno de dinheiro Você não trabalha? Os caras também estão trabalhando Só que eles estão trabalhando Em cima de uma coisa que pode ser útil pra você Então não adianta você falar Não vou nunca mais usar shampoo Não vou usar mais creme Não vou mais usar, sei lá, desodorante Não importa o que você não vá mais usar Saiba que eles são feitos pro dia de hoje Porque hoje temos agressões diferentes Do que há 30 anos atrás Ou seja, a tecnologia ajuda sim E ajuda muito E muitas vezes eu prefiro tecnologia Do que simplesmente essas coisas naturais Que inclusive eu testo aqui Mostro quando funciona e quando não funciona Mas eu tenho 70% das vezes mais resultados bons Com produtos químicos Com coisas desenvolvidas pelo homem E não por Deus Do que com as outras coisas Por quê? Justamente por isso Porque as agressões do meu cabelo São de hoje em dia É a poluição É o cloro da piscina Poxa, há 30 eu não digo Mas sei lá, há 50 anos atrás Se não, não era tão popular Não tava todo dia na piscina Era mais difícil Era só pra elites Não sei As agressões eram muito menores pro seu cabelo Então hoje pra agressões maiores Eu acho que requer cuidados maiores Do que simplesmente Digo simplesmente Não acho que você não deve usar Mas eu acho que usar só coisas naturais Não vai recuperar o suficiente Do que usando as coisas que são próprias Pras agressões que você faz no seu cabelo E muita gente pode não concordar com essa opinião Mas na verdade é claro É óbvio Então eu acho que não tem muito o que discutir Sobre esse assunto Se é melhor ou pior É melhor pros dias de hoje Com o tipo de agressão que a gente tem Mas isso não significa que eu vou deixar De usar óleo de coco Que inclusive é industrializado Ou que eu vou deixar de comprar Sei lá, a Kerastase Então é isso Espero que tenham gostado Deixa a sua opinião aqui embaixo Quero saber o que você acha sobre isso E clica em gostei no vídeo Pra ajudar a divulgar Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E não esquece que cada dia é um dia De vídeo diferente Então você volta no dia Que você quer ver o vídeo que você quer ver Por hoje é só, gente Beijo Tchau 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 Tchau